Fala galera, beleza? Pessoal, vamos fazer um corte na Master Piuma Esse revestimento aqui, ó Da Savane Ele tem umas ondulação bem brava aqui, ó Não sei se dá pra vocês perceberem Mas é bem ondulado aqui, ó Vamos tentar cortar ele na Master Piuma Ver se sai Show, né? Show de bola É isso aí galera Corte de material Alto relevo Da Master Piuma Agora é só dar acabamento aqui com a lixinha Show de bola Valeu Perfeito galera Pra quem tem dúvidas aí pessoal Se o porcelanato base vermelha Corta bem Tá aqui a prova Vamos lá na nossa Master Piuma Cortezinha Ó É só tirar as repartas bem em cima Mas o corte saiu perfeitinho O revestimento Porcelanato base vermelha Porcelanato via seca Beleza galera? Show de bola Vamos continuar aqui E instalar o restante daquele painel lá Valeu We'll be right back Legenda por Sônia Ruberti